Olha aqui gente, Cristóvão Alves, tem a foto dele aí, ele foi preso em flagrante É um garoto rapaz, menino, vai criar juízo O homem tava com uns patuá de maconha rapaz, um saco cheio de maconha E ele foi preso aqui no bairro São João, na zona leste de Teresina Esse rapaz tava com um monte de maconha e tava ali no meio da rua com essa maconha toda A polícia correu atrás dele, ele tentou fugir, mas acabou nas garras da lei, não é Sérgio Alon? Um homem conhecido por Cristóvão Alves, de 31 anos, foi preso através da polícia militar do Piauí Os homens do 8º Batalhão avistaram um grupo que estavam conversando Porém, eles perceberam uma atitude suspeita, desde que foi preso Ele, inclusive, estava utilizando tornozeleira eletrônica A polícia, ao fazer a abordagem, logo percebeu que algo a mais ali existia O Cristóvão até tentou fugir da polícia Mas a polícia colocou as mãos E ao fazer a averiguação, constatou de que ele estava carregando drogas consigo Um pacote de maconha Ele foi trazido aqui pra central de flagrantes Inclusive, já responde por outros crimes Ele, no passado, conseguiu roubar a arma de um policial civil Agora, responde por mais um crime O Cristóvão é um indivíduo conhecido Já contou mais na prática de elites Inclusive, no passado, ele até tomou a arma de um policial civil Roubou a arma de um policial civil Foi autuado e responde por esse crime Inclusive, estava até de tornozeleira Apresentamos ele à autoridade policial E o mesmo foi autuado pelo tráfico de entorpecentes Lá, no momento, ele tentou empreender fuga Quando avistou a guarnição É, ele ficou nervoso, né? Tentou acelerar, mas aí a gente foi mais rápido e fez a abordagem Tentou acelerar, mas aí a gente foi mais rápido e fez a abordagem